Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o empréstimo consignado Banrisul. O consignado Banrisul é um crédito disponível para quem é servidor público, funcionário de empresa privada ou quem é aposentado e pensionista do NSS, é isso mesmo. Você consegue tomar seu empréstimo, a liberação é super rápida, a taxa de juros gira em torno de 1,90 a 1,97% ao mês e o desconto é feito em folha de pagamento, por isso que a taxa de juros é um pouco mais baixa. Se você for comparar com outras modalidades de empréstimo, esse desconto em folha significa que seu salário ou benefício já vai vir descontado, você não vai ter um boleto para fazer pagamento mensalmente. Quando você contratar o crédito consignado Banrisul, automaticamente, aquele valor da parcela que ficar estabelecido vai ser descontado direto no seu salário. Então, consignado é um convênio entre o banco Banrisul e a empresa ou instituição que você trabalha. Então, você vai ter até 84 meses para pagar, você tem que pagar o IOF também, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E como eu falei, o desconto é feito diretamente no seu salário ou benefício, e por isso você não precisa oferecer nenhum tipo de garantia ou avalista, tá? Dispensa avalista. Quem é aposentado ou pensionista do INSS consegue fazer através do aplicativo Banrisul, consegue fazer diretamente na agência, através do Internet Banking. Lembrando que tem que ter margem consignável, ou seja, aquele valor que é permitido, que seja descontado do seu salário mensalmente. Você não pode ter comprometido essa margem com outro tipo de empréstimo. Se você trabalhar em uma empresa do setor privado ou do setor público, você tem que ir diretamente nas agências Banrisul para você tomar o consignado, tá? Mas é uma modalidade de crédito com taxas reduzidas, é um crédito imediato. Os prazos também você consegue fazer parcelamento, as parcelas descontadas em folha e sem necessidade de avalista. Eu vou deixar o link abaixo aí do Banco Banrisul, especificamente na página do consignado. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.